O Dia do Soldado contou com solenidade de formatura alusiva à data no 10º Batalhão da Polícia Militar de Rolim de Moura. Na ocasião também houve a promoção de oficiais e praças. No dia 25 de agosto comemora-se o Dia do Soldado. A data do evento foi escolhida para homenagear Duque de Caxias, que se tornou patrono do Exército Brasileiro. No dia de hoje nós comemoramos o Dia do Soldado, que é uma data comemorada em relação a todo o Exército Brasileiro, as Forças Armadas e as Polícias Militares e o Corpo de Bombeiro Militar de Rondônia também comemora essa data, Dia do Soldado, que no caso é em relação a todo policial militar, todo bombeiro militar que trabalha na instituição policial e bombeiro militar. Também conhecido como Guardião da Zona da Mata, o 10º Batalhão da Polícia Militar de Rolim de Moura, promoveu oficiais e condecorou policiais militares que se destacaram no âmbito de trabalho administrativo e operacional. A promoção de capitães, de profissionais ao posto de capitão PM, profissionais ao posto de tenente coronel PM, inclusive o comandante do batalhão foi promovido e entregamos também destaques, certificados de destaques administrativos e operacionais aos policiais militares que se destacaram nesse aspecto administrativo e operacional no âmbito de todo o nosso batalhão. Então, esse evento foi para comemorar essas datas que eu mencionei e também confraternizar com os representantes de instituições, com os policiais militares, com as famílias. Um evento para fazer com que a gente se sinta cada vez mais bem trabalhando na nossa instituição, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar. Durante o ano, são quatro datas comemorativas que se tem as promoções na polícia e nesse dia que se comemora o dia do soldado, é um dia de promoção também. E fomos agraciados ao posto de capitão, graças à Polícia Militar de Rondônia, que nos deu esse privilégio, a grande responsabilidade que agora nós temos mais pela frente. E a diferença de uma patente para a outra no poder de atuação? O capitão atua também mais na questão de comando de companhias e também em sessões de operações, como por exemplo a sessão operacional do batalhão e dentre outros ofícios de natureza do próprio posto.